Capítulo 1 Sozinha, ouvindo Nora Jones sussurrar pelo iPod, Laurel transformou um painel de fondant em uma amostra de renda elegante e comestível. Não ouvia de fato a música. Usava mais para preencher o ambiente do que como entretenimento, enquanto posicionava com cuidado o painel sobre a segunda de quatro camadas. Recuou para ver o resultado e deu a volta no bolo em busca de defeitos. Os clientes da Votos esperavam perfeição e era isso que pretendia lhes dar. Satisfeita, fez um sinal afirmativo com a cabeça e pegou uma garrafa de água para bebericar enquanto alongava as costas. Duas prontas, duas por vir. Olhou para o quadro, em que afixava várias amostras de renda antiga e o esboço do design final do bolo que a noiva de sexta-feira à noite aprovara. Tinha que finalizar mais três design, dois para o sábado e um para domingo, mas isso não era novidade. Na Votos, empresa de organizações de casamentos e eventos que administrava com as amigas, junho era um mês movimentado. Em poucos anos, elas haviam transformado uma ideia em uma companhia bem-sucedida. Às vezes, um pouquinho bem-sucedida demais, pensou Laurel, motivo pelo qual estava fazendo renda de fondant quase a uma da manhã. Isso era ótimo, concluiu. Adorava seu trabalho. Todas elas tinham suas paixões. A de Emma eram as flores, a de Mac a fotografia, a de Parker os detalhes e a dela os bolos. E os doces refletiu e os chocolates, mas acima de tudo os bolos. Voltou ao trabalho e começou a estender o painel seguinte. Por hábito, prenderam os cabelos louros brilhantes, a fim de que não a atrapalhassem. O avental que usava sobre a calça e a camisa de algodão estava coberto de amido de milho, e os sapatos para a cozinha mantinham seus pés confortáveis, depois de horas em pé. As mãos, após anos amassando, enrolando e erguendo, eram hábeis e rápidas. Ao começar o próximo padrão, seu rosto angular e bem definido se tornou sério. Quando se tratava de sua arte, a perfeição não era apenas um objetivo. Para a confeitaria da Votos, era uma necessidade. Um bolo de casamento era mais do que assar e decorar, mais do que glacê e recheio. Assim como as fotos que Mac tirava eram mais do que imagens, e os arranjos e buquês de Emma que Emma criava eram mais do que flores. Os detalhes, o planejamento e os desejos que Parker conciliavam eram, no final, maiores do que a soma de duas partes. Juntos, os elementos se tornavam um acontecimento único, a celebração da jornada que duas pessoas tinham decidido trilhar juntas. Era romântico, sem dúvida, e Laurel acreditava em romance, pelo menos na teoria. Além disso, acreditava em símbolos e comemorações, e em um bolo realmente fabuloso. O deleite suavizou suas feições quando ela completou a terceira camada, e seus olhos azuis profundos se interneceram ao ver Parker à porta. Por que não está na cama? Detalhes. Parker traçou um círculo com o dedo acima da própria cabeça. Não conseguia parar de pensar. Há quanto tempo está aí trabalhando? Há algum tempo. Tenho que terminar para o fondant se acomodar durante a noite, e amanhã preciso montar e decorar os dois bolos de sábado. Quer companhia? Elas se conheciam bem o suficiente para Parker saber que, se Laurel dissesse não, ela não deveria se ofender. E muitas vezes, quando ela estava mergulhada no trabalho, a resposta era negativa. Claro. Adorei o design. Parker, como Laurel fizera, circundou o bolo. A delicadeza do branco sobre o branco, o efeito das alturas diferentes de cada camada, a complexidade de todas elas. Realmente parecem painéis diferentes de renda. Antigo, vintage. Esse é o tema de nossa noiva. Você acertou em cheio. Vamos pôr fita azul clara em volta do pedestal, disse Laurel, começando o último painel. E Emma vai espalhar pétalas de rosas brancas da base. Vai ficar o máximo. É bem fácil trabalhar com essa noiva. Confortaram em seu pijama e com os cabelos castanhos compridos soltos, em vez de presos em um rabo de cavalo elegante, ou um coque que costumava usar para trabalhar, Parker preparou a chaleira. Um dos privilégios de administrar um negócio em casa, com Laurel morando lá, e Emma e Parker, também vivendo na propriedade, eram aquelas visitas durante a noite. Ela sabe o que quer, comentou Laurel, escolhendo uma ferramenta para aparar as bordas do painel. Mas é aberta a sugestões, e até agora não agiu como uma maluca nenhuma vez. Se continuar assim durante as próximas 24 horas, definitivamente vai conquistar o cobiçado status de melhor noiva da Votos. Eles pareciam felizes e relaxados no ensaio ontem à noite, o que é um bom sinal. Uhum. Laurel continuou o padrão com furos e pontos posicionados com precisão. Então, mais uma vez, por que não está dormindo? Parker suspirou enquanto colocava água para esquentar no pequeno bule de chá. Acho que eu estava aproveitando o momento, relaxando na varanda com uma taça de vinho. Dava para ver as casas de Mac e Emma. As luzes estavam acesas lá, e era possível sentir o cheiro dos jardins. Estava tão silencioso, tão bonito. As luzes se apagaram, primeiro as de Emma, e um pouco depois as de Mac. Pensei em nossos planos para o casamento de Mac, e que Emma acabou de ficar noiva. E relembrei todas as vezes que brincamos de casamento, nós quatro, quando éramos crianças. Agora isso é real. Fiquei sentada lá na escuridão em silêncio, e desejei que meus pais estivessem aqui para ver isso. Ver o que fazemos e quem somos agora. Fiquei paralisada. Ela parou para medir o chá. Senti um misto de tristeza por eles terem partido, e alegria por saber que se orgulhariam de mim, de nós. Eu penso muito neles também. Todas nós pensamos. Laurel continuou a trabalhar. Eles foram uma parte essencial de nossas vidas, e há muitas lembranças deles aqui. Então, entendo o que você quer dizer. Eles iam ficar muito felizes por Mac e Carter, e por Emma e Jack não iam? Iam sim. E o que fazemos aqui, Parker? É incrível. Iam ficar muito orgulhosos com isso também. Que sorte você estar acordada trabalhando. Parker colocou as ervas no bule e tirou do fogo. Você me acalmou. Disponha. Sabe quem também tem sorte? A noiva de sexta-feira. Ela afastou uma mecha de cabelo dos olhos, enquanto assentia com a cabeça. O bolo ficou sensacional, e quando eu fizer a parte de cima, os anjos vão chorar de alegria. Nossa, Laurel, você precisa se orgulhar mais do seu trabalho. Laurel sorriu. Dane-se o chá. Estou quase terminando aqui. Vamos tomar uma taça de vinho. De manhã, após seis horas de sono profundo, Laurel fez uma sessão rápida na sala de ginástica, antes de se arrumar para o trabalho. Ficaria presa na cozinha durante a maior parte do tempo, mas antes de o dia começar, havia a reunião de cúpula, que precedia cada evento. Ela desceu rapidamente a escada da sua ala, no terceiro andar, para o nível principal da espaçosa casa, e foi para a cozinha da família, onde a senhora Grandy arrumava uma bandeja de frutas. Bom dia, senhora G. A governanta levantou as sobrancelhas. Você parece animada. Estou. Me sinto ótima. Ela fechou as duas mãos e flexionou os músculos. Quero café. Muito. Parker já subiu com o café. Você pode levar essas frutas, os pães e os bolos. Coma alguma fruta. Não é bom começar o dia com pão doce. Sim, senhora. Alguém mais já chegou? Ainda não, mas vi Jack sair com a picape agora há pouco, e Carter deve estar chegando com aqueles olhos de cachorrinho triste, na esperança de um café da manhã decente. Vou parar de atrapalhar. Laurel pegou as bandejas e as equilibrou com uma experiência de garçonete que já tinha sido. Levou-as para cima, para a biblioteca, que agora servia de sala de reunião da Votos. Parker estava sentado à grande mesa, com um serviço de café no aparador. Como sempre, seu celular Blackberry estava ao alcance da mão. O rabo de cavalo elegante deixava seu rosto à mostra, e a blusa branca transmitia profissionalismo, enquanto ela bebericava o café e estudava os dados no laptop, com os olhos azuis e escuros, que Laurel sabia que não deixavam escapar nada. Provisões, anunciou Laurel. Ela pousou as bandejas e pôs uma mecha de cabelo à altura do queixo, atrás da orelha, antes de obedecer à senhora Grand, e se serviu de uma pequena tigela de frutas silvestres. Senti sua falta na sala de ginástica hoje. Acordou a que horas? Às seis. O que foi bom, porque a noiva de sábado ligou um pouco depois das sete. O pai dela tropeçou no gato e talvez tenha quebrado o nariz. Nossa! Ela está preocupada com o pai, mas também com a aparência dele no casamento e nas fotos. Vou ligar para a maquiadora e ver o que ela pode fazer. Sinto muito pela falta de sorte do pai da noiva, mas se esse for o maior problema nesse fim de semana, será uma sorte. Parker ergueu um dedo. Não brinque com isso. Mack entrou calmamente. Alta e esguia de jeans e camisa preta. Olá, garotas. Laurel franziu os olhos ao notar o sorriso fácil e os olhos verdes sonolentos da amiga. Você está com cara de quem acabou de transar. Acabei de transar espetacularmente. Obrigada por reparar. Ela se serviu de café e pegou um muffin. E você? Você é má. Com uma risada, Mack desabou na cadeira e esticou as pernas. Prefiro meu exercício matinal, a sua esteira e seus aparelhos de musculação. Má e mesquinha, disse Laurel, e comeu uma framboesa. Eu adoro o verão, quando o amor da minha vida não tende a se levantar e sair cedo para instruir mentes jovens. Ela abriu o laptop. Agora que estou satisfeita de todos os modos possíveis, vamos ao trabalho. O pai da noiva de sábado, à tarde, talvez tenha quebrado o nariz, contou Parker. Droga! Mack franziu a testa. Se eles quiserem, posso disfarçar bastante com o Photoshop. Mas isso é uma tapiação. As coisas são como são e isso torna a lembrança divertida, na minha opinião. Vamos ver o que a noiva vai achar quando ele voltar do médico. Parker ergueu os olhos quando Emma entrou apressada. Não estou atrasada. Ainda faltam 20 segundos. Com os cachos pretos balançando, ela se dirigiu ao aparelho de café. Eu acabei dormindo de novo depois. Ai, eu também odeio você, murmurou Laurel. Precisamos de uma nova regra. Ninguém se gaba em reuniões de trabalho e de ter feito sexo quando metade de nós não tem com quem fazer. Apoiado, exclamou Parker no mesmo instante. Droga! Sorrindo, Emma pôs uma porção de frutas em uma tigela. O pai da noiva de sábado à tarde talvez tenha quebrado o nariz. Droga! Repetiu Emma, sinceramente preocupada. Vamos lidar com isso quando tivermos mais detalhes. Mas, seja como for, eu e Mac ficaremos responsáveis pelo assunto. Eu a manterei informada. Disse Parker, dirigindo-se a Mac. Agora, sobre o evento de hoje à noite. Todas as damas de honra, parentes e convidados de fora da cidade chegaram. A noiva, a mãe dela e as damas de honra virão aqui às três para fazer o cabelo e a maquiagem. A mãe do noivo tem hora marcada em outro salão e deve chegar às quatro junto com o pai dele. O pai da noiva virá com a filha. Nós os manteremos felizes e ocupados até a hora das fotos. Mac. O vestido da noiva é uma beleza, romântico, vintage. Vou dar destaque a ele. Enquanto Mac delineava seus planos e horários, Laurel se levantou para pegar uma segunda xícara de café. Tinha feito algumas anotações e continuou a tarefa quando Emma assumiu o comando da reunião. Como a maior parte do trabalho de Laurel estava terminado, ela interferiria quando e onde fosse necessário. Essa era uma rotina que elas tinham aperfeiçoado desde que a Votos deixara de ser um conceito e se transformara em realidade. Laurel, disse Parker. O bolo está pronto e ficou lindo. É pesado, por isso precisarei de ajuda para levá-lo até o lugar da recepção, mas o projeto não exige nenhuma montagem no local. Precisarei que você ponha a fita e as pétalas de rosa, Emma, quando ele estiver lá, mas só na hora de servir. Eles optaram por não ter bolo de noivo e escolheram vários doces e chocolates em forma de coração. Também já estão prontos e os serviremos em porcelana branca com papel rendado combinando com o estilo do bolo. A toalha de mesa do bolo é azul clara e rendada. A faca e a espátula foram fornecidos pelos noivos. Eram da avó da noiva e vamos ter que ficar de olho nelas. Laurel deu um gole no café e continuou. Hoje vou trabalhar nos bolos de sábado durante a maior parte do dia, mas devo estar livre às quatro, se alguém precisar de mim. No fim do evento, os auxiliares vão pôr as sobras do bolo em caixas e amarrá-las com fitas azuis em que gravamos os nomes dos noivos e a data. Farão o mesmo com que restar dos chocolates ou doces. Mac, eu gostaria de tirar uma foto do bolo para meus arquivos. Nunca tinha feito esse design. Certo. E Emma, preciso das flores para o bolo de sábado à noite. Pode trazê-las quando vier se vestir para o evento de hoje? Sem problemas. Agora falando sobre o lado pessoal. Mac ergueu a mão pedindo atenção. Ninguém mencionou que o novo casamento de minha mãe é amanhã na Itália. Felizmente estamos a muitos quilômetros de distância em nosso lar aqui em Greenwich, Connecticut. Ela me ligou às cinco e pouco da manhã, já que Linda não entende o conceito de fuso horário e... Bem, vamos admitir, não dá a mínima para isso. Por que você não deixou eu tocar? Perguntou Laurel, enquanto Emma estendia a mão para afagar a perna de Mac em uma demonstração de solidariedade. Porque ela simplesmente continuaria telefonando e estou tentando lidar com ela. Desta vez, nos meus termos, para variar um pouco. Mac passou os dedos pelos cabelos ruivos vibrantes. Houve, conforme o esperado, lágrimas e recriminações, porque ela decidiu que me quer lá. Ao contrário de uma semana atrás, quando não queria. Como não tenho a menor intenção de pegar um avião para vê-la se casar pela quarta vez, sobretudo porque tem um evento hoje à noite, dois amanhã e outro no domingo, ela parou de falar comigo. Se ao menos isso fosse durar... Laurel, murmurou Parker. Estou falando sério, você tem que dizer a ela o que pensa. Lembrou Laurel a Parker. Eu não fiz isso e agora só posso lamentar. O que eu agradeço, disse Mac, do fundo do coração. Mas, como pode ver, não me acovardei. Não estou me sentindo culpada nem irritada. Acho que é uma vantagem encontrar um homem sensato, amoroso e confiável de verdade. Uma vantagem além do maravilhoso sexo matinal. Todas vocês estiveram do meu lado quando precisei lidar com Linda. Tentaram me ajudar e suportar as exigências e insanidade dela. Acho que Carter só conseguiu equilibrar as coisas e agora sou capaz de lidar com isso. Queria que vocês soubessem. Eu mesma faria sexo com ele todos os dias de manhã apenas por isso. Tire o olho, Mac Bane. Mas agradeço pela consideração. Então, ela se levantou. Quero trabalhar um pouco antes de precisar me concentrar no evento de hoje. Depois vou dar uma passada aqui para tirar algumas fotos do bolo. Espere, eu vou com você. Uma se levantou. Volto logo com a equipe e trago as flores, Laurel. Depois que elas foram embora, Laurel continuou sentada por mais algum tempo. Elas estavam, ela estava mesmo falando sério. Sim, estava. E ela tem razão. Laurel aproveitou o último momento para se recostar e relaxar com seu café. Foi Carter quem girou a chave na fechadura. Eu me pergunto como é ter um homem capaz de fazer isso, de ajudar dessa maneira e se impressionar. Capaz de amar assim. Acho que é inveja mais por isso do que pelo sexo. Ela deu de ombros e se levantou. É melhor eu ir trabalhar. Laurel não teve tempo de pensar em homens nos dias que se seguiram. Não teve tempo nem energia para pensar em amor e romance. Podia estar mergulhado até o pescoço em casamentos, mas aquilo era trabalho, e um trabalho que exigia foco e precisão. Seu bolo, renda antiga, que ela demorara quase três dias para criar, teve seu momento sob os holofortes, antes de ser cortado e devorado. Na tarde de sábado, ela apresentou seu fantástico pétalas claras, com centenas de pétalas cor-de-rosa, de pasta americana em relevo. E na noite de sábado, o jardim de rosas, com camadas de rosas vermelhas entremeadas, com um bolo de baunilha e cobertura de glacê cremoso. Para o evento menor e mais informal da tarde de domingo, a noiva havia escolhido o Frutas de Verão. Laurel o tinha assado, feito o recheio, a montagem, a cobertura e o desenho em forma de cesta. Agora, enquanto a noiva e o noivo diziam os votos no terraço lá fora, ela complementava o projeto, arrumando frutas frescas e folhas de hortelã sobre as camadas. Atrás de Laurel, os ajudantes concluíam a decoração da mesa para o brunch. Ela usava um avental sobre uma roupa quase da mesma cor das framboesas que selecionara. Deu um passo para trás e estudou as linhas e o equilíbrio do bolo. Depois, escolheu um cacho de uvas de champanhe para pôr sobre uma camada. Parece delicioso. Laurel franziu as sobrancelhas, enquanto agrupava algumas cerejas. Interrupções durante o trabalho eram comuns, mas isso não significava que gostasse delas. Além do mais, não esperava que o irmão de Parker aparecesse durante um evento. Então, lembrou a si mesma que ele ia e vinha quando bem entendia. Mas quando viu a mão dele se aproximando de um dos recipientes, afastou-a rapidamente com o tapa. Tire as mãos daí. Como se algumas amoras fossem fazer falta. Não sei onde suas mãos estiveram. Ela arrumou três folhas de hortelã, ainda sem se dar ao trabalho de olhar para ele. O que você quer? Estou trabalhando. Eu também estou. Mais ou menos, na qualidade de advogado, tinha que deixar uma papelada aqui. Ele cuidava de todos os assuntos legais delas, tanto como pessoas físicas, quanto como pessoas jurídicas. Laurel sabia muito bem que ele lhes dedicava muitas horas, frequentemente do próprio tempo livre. Mas, se não o repreendesse, quebraria uma longa tradição. E programou sua vinda para poder pegar alguma coisa do buffet. Acho que mereço alguns privilégios. Ela se deu por vencida e se virou. A escolha dele de vestir jeans e camiseta não o tornava menos que um advogado de alto nível. Não na opinião dela. Delaney Brown, da família Brown de Connect Cut, pensou Laurel. Alto, atraente e esguio. Tinha os fartos cabelos castanhos apenas um pouquinho mais longos do que o estilo dos advogados poderia ditar. Ele fazia aquilo de propósito? Laurel imaginava que sim. Porque era um homem que sempre tinha um plano na manga. Os olhos eram azuis escuros e profundos como os de Parker. Mas, embora Laurel o conhecesse desde sempre, quase nunca conseguia ler o que havia por trás deles. Na opinião dela, ele era bonito demais para o próprio bem e atraente demais para o bem de qualquer pessoa. Também era inabalavelmente leal, discretamente generoso e irritantemente superprotetor. Agora estava ali, sorrindo para ela. Um sorriso rápido e fácil, com um desarme, lampejo de humor que Laurel imaginava ser uma arma letal no tribunal ou na cama. Salmão cozido frito, empanado de frango à florentina, legumes de verão grelhados, quecas de batata, vários tipos de quiche, caviar com acompanhamento completo, pães e doces variados, e um arranjo de frutas e queijos. Temos ainda bolo de semente de papoula, recheado com geleia de laranja, cobertura de glacê com licor Grand Mariner, encimado por frutas frescas. — Eu quero! — Espero que consiga passar uma boa conversa no pessoal do buffet, retrucou Laurel. Ela alongou os ombros e fez uns movimentos circulares com a cabeça e o pescoço enquanto escolhi as próximas frutas silvestres. — Está dolorida? — O entrelaçamento da cesta me deixou com o pescoço e os ombros em frangalhos. Ele ergueu as mãos e depois as enfiou nos bolsos. — Jack e Carter estão por aqui? — Em algum lugar. Não os vi hoje. — Acho que vou procurá-los. — Aham. Mas ele atravessou a sala e foi até as janelas olhar para o terraço enfeitado com flores, as cadeiras forradas de branco e a bela noiva de frente para o noivo sorridente. — Eles vão trocar as alianças, comentou Del. — Foi o que Parker acabou de me dizer. — Laurel deu um tapim em seus fones de ouvido. — Estou a postos. — Emma, o bolo está pronto para você. Ela posicionou um cacho de amoras na camada superior. — Faltam cinco minutos, anunciou, começando a encher sua cesta com as frutas restantes. — Vamos servir os champanhe e os drinks. Acenda as velas, por favor. Ela começou a erguer a cesta, mas Del foi mais rápido. — Eu levo isso. Laurel deu de ombros e foi ligar o interruptor da música ambiente, que tocaria até a orquestra assumir a posição. Eles começaram a descer a escada dos fundos, passando pelos funcionários uniformizados que subiam com uns acepipes para o breve coquetel. Isso entreteria os convidados, enquanto Mac fazia as fotos formais dos noivos, dos padrinhos e da família. Laurel entrou na cozinha, onde o serviço de buffet estava todo vapor. — Acostumada ao caos, ela passou por eles, pegou uma tigela pequena, encheu-a de frutas e a entregou a Del. — Obrigado. — Só fique fora do caminho. — Sim, eles estão prontos. — Disse ela a Parker, pelo microfone acoplado aos fones de ouvido. — Sim. — Trinta. — No lugar. Ela olhou de relance para o pessoal do buffet. — Dentro do horário. — Ah, Del está aqui. — Hã? — Inclinando sobre o balcão, comendo as frutas, ele observou Laurel enquanto ela tirava o avental. — Está bem. Saindo agora. Del se afastou do balcão para segui-la, enquanto Laurel se dirigia ao vestíbulo, que em breve se transformaria em seu espaço extra de refrigeração e armazenagem. Ela soltou os cabelos, jogou-os para o lado e balançou a cabeça para arrumá-los, enquanto ia lá para fora. — Aonde estamos indo? — Eu vou ajudar a conduzir os convidados para dentro. Você vai para algum lugar longe daqui. — Eu gosto daqui. Foi a vez dela sorrir. — Parker me disse para me livrar de você até a hora da limpeza. — Vá procurar seus amiguinhos. — Del, e se você se comportar direitinho, poderão comer depois. — Está bem. — Mas se eu tiver que ajudar na limpeza, vou querer um pedaço daquele bolo. Eles se afastaram. Del seguiu na direção da casa da piscina, que fora reformada e agora servia de estúdio e lar de Mac Carter. E Laurel foi para o terraço, onde a noiva e o noivo trocavam seu primeiro beijo de casados. Laurel olhou para trás uma vez. Apenas uma. — Conhecia-o desde sempre. Tinha sido o destino, supôs. Mas a culpa era toda dela. E o problema era seu também, por ter se apaixonado por ele quase desde o primeiro momento. Permitiu-se dar um suspiro antes de fixar um sorriso radiante e profissional no rosto e ajudar a conduzir os convidados à recepção. Capítulo 2 Muito tempo depois de o último convidado ir embora e o pessoal do bufê recolher as coisas, Laurel se jogou no sofá da sala de estar da família com uma merecida taça de vinho. Não sabia ao certo onde os homens poderiam estar. Talvez de volta às suas tocas com um engradado de cerveja. Mas era bom, muito bom, relaxar apenas com as mulheres em relativo sossego. Foi um ótimo fim de semana. Mac ergueu a taça em um brinde. Quatro ensaios, quatro eventos, nenhum problema em nenhum deles. Nem por um instante. Isso é um recorde. O bolo estava maravilhoso, acrescentou Emma. Você comeu apenas uma garfada, observou Laurel. Uma garfada deliciosa. Além disso, hoje foi lindo. O filho pequeno do noivo como padrinho. Ele era muito fofo. Fiquei com os olhos cheios d'água. É uma bela família. Parker estava sentada com os olhos fechados e o celular no colo. A gente vê pessoas que já têm filhos se casando de novo e pensa. Puxa vida, isso vai dar problema. Mas aqueles ali... A gente vê que ela e o menino são loucos um pelo outro. Foi lindo. Para aliviar as câimbras, Laurel encolheu e esticou os dedos dos pés. Na semana passada, você queria o de creme italiano. Talvez eu devesse escolher amostras do bolo. Pequenas versões de vários tipos, modelos diferentes. Seria uma orgia gastronômica, o que ainda renderia fotografias maravilhosas. Laurel ergueu um dedo. Vá se ferrar, Mackenzie. Vá se ferrar. Por que você não escolhe o de creme italiano? Não é o seu favorito? Mack apertou os lábios e assentiu com a cabeça para Emma. Tem razão. E tem tudo a ver comigo. E você? Já sabe qual vai escolher? Não consigo nem pensar nisso. Ainda estou me acostumando com o noivado. Emma olhou o diamante em seu dedo com um sorriso presunçoso. Além disso, quando eu me envolver com os planos e detalhes, acho que vou surtar. Então, deveríamos adiar esse momento o máximo possível. Sim, também acho, concordou Laurel com um suspiro. De qualquer modo, antes você precisa do vestido. Parker manteve os olhos fechados. O vestido vem primeiro. Parem com isso, murmurou Laurel. Quase não pensei nisso. Só umas mil vezes, acrescentou Emma. Olhei só meio milhão de fotografias. Vou usar um de princesa. Quilômetros e quilômetros de saia. Provavelmente com um corpete, tomara que caia, já que meus seios são maravilhosos. Isso é verdade, são mesmo, concordou Mac. Com certeza, nada de simplicidade. Luxo é meu lema. Quero tiara e cauda. Seus olhos escuros brilhavam com o pensamento. E como vamos encaixá-lo no próximo mês de maio? Vou criar um buquê incrível. E sim, luxuoso para mim. Então, pastel, eu acho. Talvez. Provavelmente, tons românticos de tirar o fôlego. Isso é porque ela não consegue nem pensar nisso, ironizou Laurel. Todas vocês em cores claras, continuou Emma. Sem se perturbar, ela deu um suspiro longo e sonhador. E quando Jack me vir, ficará sem fôlego. Vocês sabem? Aquele momento único em que olhamos um para o outro. E é como se o mundo parasse. Apenas por um minuto. Um minuto incrível. Sentada no chão, ela encostou a cabeça na perna de Parker. Não tínhamos mesmo ideia de como era isso quando crianças, em todas aquelas vezes que brincamos de casamento. Não entendíamos o que esse momento único e incrível significa. Temos sorte de vê-lo com tanta frequência. É o melhor trabalho do mundo, murmurou Mack. É o melhor trabalho do mundo, porque nós somos as melhores. Laurel levantou o tronco o suficiente para brindar. Organizamos tudo para as pessoas terem esse tal momento único. Você terá o seu, Emma. Orquestrado até o último detalhe por Parker. Cercado de arranjos de flores feitos por você mesmo e fotografado por Mack. E celebrado com um bolo que criarei apenas para você. Um luxuoso, eu garanto. Ó, os olhos escuros de Emma ficaram marejados de lágrimas. Por mais que eu ame Jack, e o amo muito, não poderia estar tão feliz quanto estou agora com vocês. Mack entregou um lenço de papel à amiga. Ainda sou a primeira. E também quero um bolo só para mim, disse ela a Laurel. Se ela vai ter um, eu também vou. Posso pôr camerazinhas e mini tripés ao redor das camadas. E que tal aquelas pilhas de livros no de Carter? Mack riu. Bobo, mas apropriado. Combina com o tema das suas fotos de noivado. Mas secou os olhos. Adorei a composição. Você e Carter no sofá, com as pernas entrelaçadas. Ele com um livro no colo. E você parecendo que tinha acabado de abaixar sua câmera depois de tirar uma foto dele. Vocês dois sorrindo um para o outro. O que me leva a perguntar sobre nossa foto de noivado. Quando, onde e como? Fácil. Você e Jack na cama anus. Emma estendeu o pé para dar um chute em Mack. Para com isso. Acho bem apropriado, opinou Laurel. A gente não fica só fazendo sexo. É claro que não. Também ficam pensando em fazer, comentou Parker, abrindo um olho. Nós temos um relacionamento completo, insistiu Emma. O que inclui muito sexo, mas falando sério. Tenho algumas coisas em mente. Deveríamos dar uma olhada em nossas agendas e programar alguma coisa, disse Mack. Agora? Claro. Parks deve ter nossas agendas no celular dela, retrocou Mack. E estendeu a mão para o aparelho. Parker abriu os dois olhos e a encarou com ar de ameaça. Toque nisso e você morre. Meu Deus! Vamos consultar minha agenda no estúdio. De qualquer modo, seria bom nos reunirmos com os rapazes e temos que saber da disponibilidade do Jack. Ótimo. Onde eles estão? Perguntou Laurel. Lá embaixo, com a senhora G, respondeu Emma. Comendo pizza e jogando pôquer. Pelo menos esse era o plano. Ninguém convidou a gente para comer pizza e jogar pôquer. Laurel deu de ombros, enquanto os olhares se voltaram para ela. Tudo bem. Não quero comer pizza nem jogar pôquer, porque estou gostando de ficar aqui com vocês, mas ainda assim... Seja como for, Mack se levantou. Nessas circunstâncias, conseguirmos nos reunir pode demorar algum tempo. Vamos só pensar nas ideias e depois consultar as agendas. Acho ótimo. Bom trabalho, garotas, disse Emma levantando-se. Quando elas saíram, Laurel se alongou. Preciso de uma massagem. Devemos contratar algum massagista pela empresa, para ficar disponível em tempo integral. Um cara chamado Sven. Ou Raul. Vou pôr isso na lista. Por enquanto, você pode ligar para a Serenity e marcar um horário. Mas se tivermos um cara chamado Sven, acho que... Acho Sven um nome melhor que Raul. Então, eu poderia receber uma massagem agora e ir relaxada para a cama depois. Quantos dias faltam para as férias? Muitos, infelizmente. Você disse isso agora, mas quando estivermos livres e soltas nos Hamptons, ainda estará com esse celular na mão o tempo inteiro. Posso largá-lo quando quiser. Laurel retribuiu o sorriso de Parker. Você vai comprar uma bolsa à prova d'água para poder nadar com ele. Deviam fazer um modelo à prova d'água. A tecnologia já deve ser capaz disso. Bem, vou deixar lá sós com seu verdadeiro amor. Mergulhar em uma banheira de água quente e sonhar com o Sven, disse Laurel, rolando para fora do sofá. É bom ver Emma e Mac tão felizes, não é? É. Falo com você de manhã. O banho quente fez milagres, mas a deixou bem desperta e não relaxada e sonolenta. Em vez de passar uma hora tentando dormir, Laurel ligou a TV na sala só para ter companhia e depois se sentou na frente do computador para checar a agenda da semana. Procurou receitas. Era tão viciada nisso quanto Parker no celular. E encontrou algumas que valia a pena marcar para alterar e personalizar depois. Ainda sem sono, sentou-se em sua cadeira favorita com um bloco de desenho. A cadeira tinha sido da mãe de Parker e sempre fazia Laurel se sentir confortável e segura. Ela cruzou as pernas sobre a almofada macia com um bloco no colo e pensou em Mac. Em Mac e Carter, em Mac e no fabuloso vestido de noiva que escolhera, ou que Parker encontrá-la para ela. Linhas simples e elegantes, pensou, que combinavam com um corpo longilíneo e esguio de Mac. Não muito exagerado, apenas com um pequeno toque de sedução. Fez o esboço de um bolo que refletia essa ideia. Clássico e simples e imediatamente o descartou. Linhas simples para o vestido sim. Mas Mac também tinha a ver com cor e brilho, singularidade e ousadia. E esse, percebeu, era um dos motivos por que Carter era louco por ela. Tão arrojada. Um casamento colorido no outono. Camadas quadradas em vez das tradicionais redondas. Coberto com o glacê preferido de Mac. Tingido. Sim, sim, de dourado escuro e com flores de outono. Ela as faria maiores, com pétalas largas e detalhadas, castanho avermelhadas, laranja queimado e verde azeitona. Cor, textura e forma para agradar ao olhar da fotógrafa e romântico o suficiente para qualquer noiva. Coroado com um buquê e com um rastro de fitas dourado escuras. Toques de branco e tiras finas para realçar toda a cor. Outono de Mac pensou sorrindo, enquanto acrescentava detalhes. O nome era perfeito para o bolo. Referia-se à estação e ao modo como a amiga caíra de amores, qual as folhas de uma árvore. Laurel afastou o rascunho para vê-lo de longe e sorriu satisfeita. Eu sou um arraso e agora estou com fome. Levantou-se e apoiou o bloco de desenho aberto sob uma luminária. Na primeira oportunidade, decidiu. Não mostraria a Mac para saber a opinião da noiva. Mas, se conhecia a amiga, ouviria um grande e feliz. Uau! Merecia um lanche, talvez uma fatia de pizza fria, se tivesse sobrado alguma. O que lamentaria de manhã, disse a si mesmo ao sair, mas não podia evitar. Ela estava acordada e com fome. Um dos privilégios de administrar a própria empresa e a vida era poder fazer o que queria de vez em quando. Avançou na escuridão, em meio ao silêncio, guiada por seu conhecimento da casa e pela luz da lua que entrava pelas janelas. Atravessou sua ala e começou a descer a escada, tentando se convencer a trocar a pizza fria por uma saudável porção de frutas frescas e um chá de ervas. Tinha que acordar cedo para malhar, antes da fornada de segunda-feira. À tarde, três casais estavam marcados para provas, então precisava se preparar e estar com tudo limpo. Depois, ainda teria uma reunião à noite, com toda a equipe e uma cliente, para acertar os detalhes de um casamento no inverno. Em seguida, estaria livre para fazer o que precisava ser feito, ou o que bem entendesse. Graças a Deus, era um tempo nos encontros, por isso não precisava se preocupar em se arrumar para sair. E o que vestir? Ter assunto? E decidir se queria ou não fazer sexo? A vida era mais fácil assim, concluiu, ao virar na base da escada, mais fácil, mais simples e menos tensa, com encontros e sexo fora do jogo. Topou de frente com uma forma sólida, uma forma masculina, e camboleou para trás. Praguejando, estendeu os braços para se proteger. As costas de sua mão bateram com força em um corpo, e desta vez, quem praguejou não foi ela. Enquanto caía, agarrou um tecido, e ouviu-se rasgar, enquanto a forma sólida e masculina desabava em cima dela. Ofegante, com a cabeça dolorida no ponto em que bateram na escada, ela ficou esparramada no chão como um trapo. Meio zonza e sem enxergar direito, Laurel reconheceu a forma e o cheiro de Del. Meu Deus, Laurel, caramba! Você se machucou! Ela puxou o ar para respirar espremida sob o peso dele, e com certa área desse peso aprisionada, muito intimamente entre suas pernas. Por que diabo ela estivera pensando em sexo ou na falta dele? Quer sair de cima de mim? Conseguiu dizer. Estou tentando. Você está bem? Não a vi. Del se afastou um pouco, e os olhos dos dois se encontraram sob a luz azulada do luar. Ai! Como a movimentação dele aumentou a pressão, algo no corpo de Laurel começou a pulsar. Sai de cima de mim agora! Está bem, está bem. Eu perdi o equilíbrio. Além disso, você agarrou minha camisa e me levou junto. Eu só tentei segurá-la. Espere um instante. Deixe-me acender a luz. Laurel ficou exatamente onde estava, esperando a respiração voltar ao normal, esperando que partes de seu corpo parassem de pulsar. Quando Del acendeu a luz, a claridade a fez fechar os olhos. Ah! Disse ele e pegarreou. Laurel estava esparramada na escada, com as pernas abertas, usando uma regata branca fina e uma calcinha boxer vermelha. As unhas dos pés estavam pintadas de rosa choque. Del decidiu que se concentrar nos dedos dos pés de Laurel era melhor do que nas suas pernas, ou no modo como a calcinha lhe assentava, ou qualquer outra coisa. Deixe-me ajudá-la a se levantar. Ia pôr um roupão comprido e grosso. Meio sentada, massageando a nuca, ela fez um sinal com a mão, indicando que não precisava de ajuda. Droga, Del! O que você estava fazendo, se esgueirando pela casa? Eu não estava me esgueirando. Estava dando? Por que você estava se esgueirando? Eu não estava. Pelo amor de Deus, eu moro aqui. Eu também morava, murmurou ele. Você rasgou a minha camisa. Você fraturou o meu crânio. A irritação se transformou em preocupação no mesmo instante. Eu a machuquei mesmo. Deixe-me ver. Del se abaixou e apalpou a nuca de Laurel, antes que ela pudesse se mexer. Você caiu com muita força, mas não está sangrando. Ai! Pelo menos o toque tirou sua atenção da camisa rasgada e da musculatura dentro dela. Pare de aper... Acho melhor irmos pegar um pouco de gelo para você. Está tudo bem. Eu estou bem. Desconcertado, a sem dúvida, pensou. E desejando que ele não estivesse tão desgrenhado, desumado e ridiculamente sexy. O que diabo você está fazendo aqui no meio da madrugada? Não é nem meia-noite. Nel afitou direto nos olhos, procurando sinais de choque ou trauma, supôs ela. Ao qualquer instante, iria medir a droga de sua pulsação. Isso não responde a pergunta, retrocou Laurel. Eu estava com a senhora G bebendo cerveja. Cerveja suficiente para decidir que... Ele apontou para cima. Ia dormir em um dos quartos de hóspedes em vez de dirigir bêbado. Laurel não podia discutir com ele por ser sensato. Particularmente por ser quem era. Então... Ela o imitou e apontou para cima. Levante-se para ter certeza de que você está bem. Não sou eu que estou bêbada. Não. É você que está com o crânio fraturado. Ande logo. Ele encerrou o assunto, pondo as mãos sobre os braços de Laurel e colocando-a de pé no degrau de cima. O que fez com que o rosto dos dois ficasse quase no mesmo nível. Não estou vendo nem um X em seus olhos, nem passarinhos voando em círculos em volta de sua cabeça. Engraçadinho. Ele deu aquele sorriso. Eu ouvi alguns passarinhos piando quando você bateu em mim com as costas na mão. Laurel não pôde evitar sorrir, mesmo enquanto fazia uma careta. Se eu soubesse que era você, teria batido com mais força. Essa é a minha garota. E não era exatamente assim que ele a via. Pensou Laurel, com uma mistura de irritação e desapontamento. Apenas uma de suas garotas. Vá dormir para curar sua bebedeira. E pare de ficar se esgueirando por aí. Para onde você vai? Perguntou ele, enquanto Laurel se afastava. Para onde eu quiser. Era o que Laurel costumava fazer, pensou ele. E uma das coisas que mais gostava nela. A menos que considerasse o modo como a bunda dela ficava naquela calcinha boxer vermelha. O que ele não estava fazendo. Só queria se certificar de que as pernas estavam firmes e suas pernas lindas também. De forma decidida, Laurel se virou e subiu a escada para o terceiro andar. Seguiu na direção da ala de Parker e abriu a porta para o quarto que ocupara durante a infância e adolescência. Não estava igual. Não esperava ou queria que estivesse. Quando as coisas não mudavam, tornavam-se estagnadas e obsoletas. As paredes agora, de um verde suave e fosco, exibiam quadros bonitos com moduras simples, em vez dos pôsteres de esportes de sua juventude. A cama de docel, um lindo móvel antigo fora de sua avó. Herança, pensou ele. Não era o mesmo que estagnação. Tirou o dinheiro e a chave do bolso. Jogou-o sobre a travessa em cima da cômoda e depois se olhou no espelho. Estava com a camisa rasgada nos ombros, os cabelos desgrenhados e, salvo engano, uma leve marca que os nós dos dedos de Laurel tinham lhe deixado no rosto. Ela sempre havia sido durona, pensou ele, tirando os sapatos. Durona, forte, e não tinha medo de quase nada. A maioria das mulheres teria gritado, não teria? Mas não, Laurel. Ela lutava. Se a empurrassem, ela empurrava de volta com mais força. Tinha que admirá-la por isso. O corpo dela o surpreendê-la. Podia admitir isso, pensou enquanto tirava a camisa rasgada. Não que não soubesse como era o corpo dela. Abraçara inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas abraçar uma amiga era totalmente diferente de se deitar em cima de uma mulher no escuro. Totalmente diferente. E algo em que era melhor não pensar muito. Ele terminou de se despir e puxou a colcha, obra de sua bisavó, na cama. Programou o despertador antigo, de corda na mesa de cabeceira e apagou a luz. Quando fechou os olhos, a imagem de Laurel deitada na escada surgiu em sua cabeça e não foi mais embora. Ele rolou de um lado para o outro, pensando nos compromissos do dia seguinte e viu Laurel se afastando em sua calcinha boxer vermelha. Que se dane! Um homem tinha o direito de se concentrar no que quisesse quando estava sozinho e no escuro. Como de costume, nas manhãs de segunda-feira, Laurel e Parker chegaram à academia de ginástica da casa quase na mesma hora. Parker começou sua série de yoga, enquanto Laurel se dedicou à corrida na esteira. Como ambas levavam a rotina de exercícios a sério, não se falaram muito. Quando Laurel se aproximou do quinto quilômetro, Parker deu início à série de pilates. Nesse momento, Mac apareceu se arrastando e lançando seu costumeiro olhar de desprezo para os aparelhos de musculação. Indivertida, Laurel começou a desacelerar. A conversão de Mac a uma rotina regular de exercícios provinha de sua determinação em ficar com braços e ombros fabulosos no vestido de noiva tomara que caia. Você está ótima, Mac, gritou Laurel, enquanto pegava uma toalha. Mac apenas curvou os lábios. Laurel estendeu um colchonete no chão para se alongar, enquanto Parker dava a Mac algumas dicas de boa forma. Quando ela começou a fazer exercícios livres com halteres, Parker estava empurrando Mac para o aparelho elíptico. Eu não quero. Uma mulher não chega a lugar nenhum só com treinamento de resistência. Quinze minutos de exercício cardiovasculares e quinze de alongamento. Laurel, que mancha roxa é essa? Que mancha roxa? No seu ombro. Parker se aproximou e pôs o dedo no hematoma, exposto pela camiseta de nadador. Ah, eu caí debaixo do seu irmão. Oi? Ele estava andando no escuro quando desci para tomar um chá, que acabou virando pizza fria e refrigerante. Ele trombou comigo e me derrubou. Por que ele estava andando no escuro? Foi exatamente isso que eu perguntei. Estava tomando cerveja com a senhora G. Dormiu em um dos quartos de hóspedes. Eu não sabia que ele estava aqui. Ainda está, disse Mac. O carro dele está estacionado lá na frente. Vou ver se já acordou. Quinze minutos, Mac. Droga! Quando vou começar a sentir a endorfina? Perguntou Mac a Laurel. Como vou saber quando isso acontecer? Como você sabe quando está tendo um orgasmo? Ah, é? Mac se animou. É assim? Infelizmente não. Mas o princípio de saber quando chegar lá é o mesmo. Vamos tomar café da manhã aqui? Acho que sim. Eu mereço. Além do mais, se eu chamar Carter para vir aqui, ele poderá conversar com a senhora G. E fazer rabanadas. Então faça isso. Quero lhe mostrar uma coisa. O quê? É só uma ideia. Passava um pouco das sete quando Laurel, já arrumada para o trabalho, e com um bloco de desenho na mão, entrou na cozinha. Presumira que Del tinha ido embora, mas lá estava ele, encostado no balcão com uma caneca de café fomegante. Na bancada à sua frente estava um Carter Maguire, em posição quase idêntica. Ainda assim, os dois eram muito diferentes. Mesmo de jeans e camiseta rasgada, Del transmitiu uma elegância masculina, enquanto Carter exalava uma doçura desarmante. Nada meloso, pensou ela. Odiaria isso. Mas uma bondade inata. E apesar da falta de jeito de Del à noite, ele era ágil e atlético, enquanto Carter tendia a ser atrapalhado. Mesmo assim, ambos eram muito fofos. Era óbvio que é firme, senhora Grandy. Não era imune a isso. Estava o fogão. As rabanadas tinham vencido. Com os olhos brilhantes e as bochechas um pouco coradas. Feliz em ter os rapazes por perto, pensou Laurel. Parker veio do terraço, enfiando o celular no bolso, escreveu a amiga. A noiva de sábado à noite. Hermosismo básico. Tudo certo. Emma e Jack estão a caminho, senhora G. Bem, se eu vou cozinhar para um exército, é melhor que alguns dos soldados se sentarem. Fiquem com as mãos bem longe daquele bacon rapaz, avisou ela a Del, até estar sentado à mesa, como uma pessoa civilizada. Só estou tentando ajudar a adiantar as coisas. E aí, Laurel, como está a cabeça? Ainda sobre os meus ombros. Ela pousou o bloco de desenho e pegou a jarra de suco. Bom dia. Carter sorriu para Laurel. O que houve com sua cabeça? O Del a bateu na escada. Depois que ela me bateu e rasgou minha camiseta. Porque você estava bêbado e me derrubou. Eu não estava bêbado. E foi você que caiu. Essa é a versão dele. Sentem-se e se comportem, ordenou a senhora G. Ela se virou quando Jack e Emma entraram. Você está com as mãos limpas? Perguntou a ele. Sim, senhora. Então pegue isso e vá se sentar. Ele aceitou a travessa de rabanadas e as cheirou profundamente. E eles vão comer o quê? Ela sorriu e lhe deu um tapinha. E aí? Disse ele a Del. Os dois eram amigos desde a faculdade e ficaram unidos como irmãos desde que Jack se mudara para Greenwich a fim de abrir o próprio escritório de arquitetura. Ele se acomodou em um canto. Lindo, como um astro de cinema com seus cabelos louro escuro do lado. Olhos escuros e sorriso fácil. Como ele estava de terno, Laurel imaginou que devia ter uma reunião com um cliente no escritório em vez de em alguma obra. E essa camisa rasgada? Disse ele a Del enquanto pegava uma fatia de bacon. Obra da Laurel. Jack levantou as sobrancelhas para ela. Malvada. Ridículo. Eles sorriram um para o outro enquanto Mac entrava. Meu Deus! É melhor que isso vale a pena. Venha cá. Agarrou Carter. Puxou-o para perto e lhe deu um beijo ruidoso. Eu fiz por merecer. Você está toda rosada, murmurou ele e inclinou a cabeça para beijá-la de novo. Parem com essa besteira e se sentem antes que a comida esfrie. A senhora G deu um tapinha no braço de Carter enquanto levava o bule de café para a mesa. Laurel sabia que a governanta adorava aquilo. Tinha uma prole inteira com que se preocupar e a quem dar ordens. Ficava feliz com a presença deles, com o barulho que faziam. E quando se fartava, os colocava para fora de sua cozinha. Ou se retirava para seus aposentos em busca de um pouco de paz e silêncio. Mas, por enquanto, com o cheiro de café, bacon e canela, as travessas se esvaziando enquanto os pratos se enchiam, as coisas estavam exatamente como a senhora G queria. Laurel entendia a necessidade de alimentar o desejo, até mesmo a paixão, de pôr comida na frente de uma pessoa e incitá-la a comer. Era a vida e conforto, a autoridade e satisfação. E quando você preparava esse alimento com as próprias mãos, usando a própria habilidade, era de um modo muito real amor. Ela achava que havia aprendido um pouco sobre isso bem ali, quando a senhora G lhe ensinara a abrir e sovar a massa ou a reconhecer se um pão estava assando. Mais do que o princípio básico da pastelaria, aprender a que acrescentar um pouco de amor e orgulho à mistura fazia a massa crescer melhor. A cabeça está bem? Perguntou Odel. Está? Não graças a você. Por quê? Porque você está calada. E dá para falar? Retrocou ela enquanto as conversas se cruzavam à mesa. Posso fazer uma consulta profissional? Ela olhou com cautela enquanto mordiu uma rabanada. Que consulta? Preciso de um bolo. Todos precisam de bolo, Odel. Esse deveria ser seu slogan. Dar a volta da licença maternidade e pensei em fazer uma festinha de boas-vindas para ela no escritório para comemorar a chegada do bebê e tudo mais. Dara era assistente jurídica de Odel e fazer esse tipo de coisa era a cara dele. Quando? Ah, quinta-feira. Nessa quinta-feira? Isso também era a cara dele, pensou Laurel. Que tipo de bolo? Um bom. Só faço desse tipo. Me dê alguma dica. Quantas pessoas? Umas vinte. Simples o recheado. Ele lhe lançou um olhar suplicante. Me ajude, Laurel. Você conhece a Dara? Faça o que achar melhor. Ela é alérgica a alguma coisa? Não, acho que não. Del encheu a caneca de café de Laurel um instante antes que ela pensasse em fazer isso. Não precisa ser espetacular. Só um bolo bonito para uma festinha no escritório. Eu poderia comprar no mercado, mas seria isso que eu ganharia, disse ele apontando para o olhar carrancudo de Laurel. Posso buscá-lo na quarta-feira depois do trabalho, se você conseguir tempo para fazê-lo. Vou conseguir porque eu gosto da Dara. Obrigado. Ele estendeu o braço para acariciar a mão de Laurel. Agora tenho que correr. Venho pegar aquela papelada na quarta. Acrescentou dirigindo-se a Parker. Me deu uma ligada para falar sobre outras coisas quando resolver. Ele se levantou e foi até a senhora G. Obrigado. Então, ele lhe deu primeiro um beijo rápido e espontâneo na bochecha. Depois veio o abraço. Aquele que fazia o coração de Laurel derreter. Forte, com os olhos fechados, apenas um leve abraço. Os braços de Del eram significativos, suspensou ela, e tornavam-no irresistível. Pelo menos finja que se comporta, ordenou a senhora Grandy. Isso eu sei fazer. Vejo vocês depois. Ele acenou para o resto do grupo e depois saiu pelos fundos. Também é melhor eu ir andando, senhora G., disse Jack. A senhora é a deusa da cozinha. A imperatriz dos epicuristas. Ela deu uma gargalhada. Vá trabalhar. Vou indo. É melhor eu também me mexer. Vou com você, falou Emma. Na verdade, gostaria de sua opinião sobre uma coisa, disse Laurel. A Emma antes que ela pudesse se levantar. Então, tenho que tomar mais café, retrucou ela. Então, se virou para ajeitar o nó na gravata de Jack. E depois a puxou até os lábios dele, deles se encontrassem. Tchau. Vejo você à noite. Passo aqui para deixar aqueles planos revisados, Parker. Quando quiser. Devo sair, perguntou Carter. Quando Jack foi embora? Pode ficar e até dar a sua opinião. Laurel foi buscar rapidamente seu bloco de desenho. Ontem à noite, de repente, tive uma ideia para o bolo de casamento. Meu bolo? Nossa, o bolo? Corrigiu Mac em seguida, sorrindo para Carter. Quero ver, eu quero ver. Apresentação, disse Laurel, muito séria. É um lema da confeitaria da Votos. Por isso, embora a inspiração para esse desenho provenha principalmente da noiva, eu também levo em conta o que a desenhista vê, como as qualidades que atraem um noivo para a diva, a noiva e vice-versa. Então, acho que temos uma combinação de tradicional e não tradicional, tanto na forma quanto no sabor. Além disso, a desenhista conhece a noiva há mais de 20 anos e desenvolveu um afeto sincero e profundo pelo noivo. Tudo isso entra no conceito. Mas a desenhista garante que quaisquer críticas ao referido conceito serão aceitas com elegância. Que papo furado. Parker revirou os olhos. Você vai ficar uma fera se a noiva não gostar. Mas apenas porque, se ela não gostar, é uma idiota, o que significa que sou amiga de uma idiota há mais de duas décadas. Deixe-me ver o maldito desenho. Posso ajustar o tamanho assim que você definir sua lista de convidados. O conceito atual serve para 200 pessoas. Laurel abriu o bloco e ergueu o esboço. Não precisou ver Mac prender a respiração para saber. A resposta estava na admiração e no prazer que passaram o rosto da amiga. As cores são bem fiéis ao que seria o resultado final. E você pode ver que eu gostaria de fazer vários tipos de bolos e recheio. O seu de creme italiano. O de chocolate com framboesa, que é o favorito de Carter. O bolo branco, talvez com baba de moça. Isso é só um exemplo de como podemos realizar sua fantasia de ter várias amostras de bolo no casamento. Se Mac não gostar, eu fico com ele, anunciou Emma. É, ele não tem a ver com você. É de Mac, se ela quiser. As flores podem ser mudadas para as que você e Emma escolherem para o buquê e arranjos, acrescentou Laurel. Mas eu manteria a paleta de cores. Você não combina com cobertura branca, Mac. Você é colorida. Por favor, goste dele, murmurou Mac para Carter. Como eu poderia não gostar? É maravilhoso. Ele olhou de relance para Laurel e abriu um sorriso doce. Além disso, ouvi falar em chocolate com framboesa. Se isso estiver aberto à votação, tenho meu voto. O meu também, comentou Emma. Acho melhor você esconder esse esboço, disse Parker a Laurel. Se nossas clientes o virem, começarão a se estapear por esse bolo. Você acertou de primeira, Laurel. Mac se levantou e se aproximou para pegar o bloco e estudar o desenho. A forma, as texturas, as cores. Ah, as fotografias que vamos tirar. O que você levou em conta? Acrescentou desviando o olhar a Laurel. É difícil pensar em você sem pensar em fotografias. Adorei. Você sabia que eu ia amar. Você me conhece. Ela pôs os braços ao redor de Laurel, apertou-a com força e depois fez uma dancinha. Obrigado, obrigada, obrigada. Deixe-me dar uma olhada nisso, falou a senhora Grandi. Ela tirou o bloco da mão de Mac, examinou o esboço com olhos e lábios apertados. Então, assentiu com a cabeça e fitou Laurel. Ótimo trabalho. Agora todos vocês. Fora da minha cozinha. Obrigada. 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 Obrigada.